Polícia Civil incinera mais de 3 toneladas de drogas apreendidas na Operação Guardião do Norte. A Polícia Civil do Pará incinerou 3,2 toneladas de drogas apreendidas durante a Operação Guardião do Norte, realizada no último sábado, dia 13. A operação foi realizada no município de Abaitetuba, na região de integração Tocantins. A carga de entorpecentes foi destruída nesta terça-feira, dia 16, em Moju, município da mesma região, em um estabelecimento adequado. De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Rezende, as drogas apreendidas vinham do estado do Amazonas com destino à região metropolitana de Belém para serem distribuídas na região e em outros estados. Trio é preso em flagrante por estelionato em Belém. A equipe da Delegacia Especializada em Investigações de Estelionato e Outras Fraudes prendeu um trio em flagrante nesta terça-feira, dia 16, pelo crime de estelionato. Segundo investigações, os suspeitos praticavam diversas transações bancárias utilizando documentos falsos. Um dos presos confessou que participou de pelo menos 20 transações fraudulentas. Após terem sido capturados, os três foram conduzidos até a Unidade Especializada para o cumprimento das medidas cabíveis. Atualmente, eles se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, deflagrou a Operação Patrono. A operação resultou no cumprimento de um mandato de busca e apreensão por apropriação de valores nesta terça-feira, dia 16, em Marabá. A ordem judicial foi cumprida em um escritório de áudio de advocacia, onde foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e notebooks. A investigação aponta a apropriação de valores contra a pessoa idosa, que ultrapassa R$ 100 mil. A vítima contratou os serviços advocatícios para concessão de aposentadoria do tempo de contribuição. No entanto, o representante do escritório teria se apropriado do precatório expedido. Um representante da Comissão de Prerrogativos da OAB acompanhou as buscas no local. O material apreendido será incluído na investigação para esclarecimento dos fatos e verificação de possíveis novas vítimas.